Salve rapaziadinha, tamo aqui no The Simpsons Game Joguinha de Play 2 do Simpsons Vamos fazer uma nova série desse jogo aí Uhuuu Já joguei muitos jogos aqui na minha infância Mas pelo que eu lembro que eu joguei tipo o começo assim Tá ligado, eu acho que as três primeiras fases se não me engano Vamos jogar aí porque eu tô ligado que esse jogo aqui é bom mano Vamos lá, deixa o likezinho aí, eu continuo a story Mas eu nem comecei ainda Claro, filha, 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 filha XDDD Ok, vamos lá. Começou, beleza. Tá, deixa eu pegar os controles. Aqui bate. Ok. Dá pra quebrar isso? Quebrei. Tá, vamos pular lá então. E... Vem. Novo. Duas vezes. Ah tá, double jump. Beleza. Aqui muda a câmera. Vamos lá então, mano. Tamo num bagulho de chocolate. Quebrou. Boa. E quebra e come, velho. Break service. Bora lá, Homer. Come isso. Vamos pegar esses trouxas. Toma. Ah tá, esses negócios aqui me dá... A gente me abarra de poder, tá? Tá, eu aperto bolinha? Ah, eu tenho que encher primeiro, tá? Tá, valeu. Pega os negócios. É isso. Quebra. Come tudo. Você vai morrer. Ah, esse aqui me dá vida. Atendi. Tá, vamos seguir pra cá então. Pula aqui. Peguei uma tampinha de garrafa. Bosta. Beleza então, toma. Ai. Toma. Tomou. Agora nós estamos fortes na habilidade. Vamos ver. Ah, tá. Dá uma rotada da brava então. Vamos lá então. Não, eu tenho que destruir o bagulho da Marge pra parar de vir bicho. Vamos lá então. Toma. Valeu. Toma. Vamos arrotar. Aí, errei. Vamos bater então. Só que eu tenho que quebrar a parada primeiro. Vamos quebrar. Se eu pular e bater. Ah, ele dá um chutão. Tá, o coelho foi embora. Ai. Come. Valeu. Vamos escurar aqui, velho. Valeu. Valeu. Tá, beleza. Agora nós temos que ir pra cá. É aqui mesmo. Tá. Nossa, tem um bolão. Lá tá o coelho. Vamos lá então. Pegamos o checkpoint. Quebra aqui. Ó, agora hein. Vamos fazer o seguinte. Pula, toma. Pula, toma. Pula, toma. Aí, ó. Isso aqui dá bastante dano. Toma. Toma. Nossa, combados. Tem mais? Deixa eu usar um poderzão aqui. Toma. Não, não dá dano, tá. Quebramos. O que que é isso aqui, mano? Triângulo. Tá, eu fiz alguma coisa. Ah, tá. Agora o negócio tá subindo ali. Vamos lá então. Não precisa nem bater nesses coelhos aí não. Vamos vir pra cá. Beleza. Ok. E tem mais agora, mano. Vamos lá. Vem tranquilo, seus bostas. Toma. Toma. Toma, valeu. Tá, agora você tem que vir pra cá. Pulou. Tem mais. Toma. Ai. Toma. Pulou. Ai, essa câmera não tá me ajudando. Tá, deu certo. Toma. Ok. Toma. Já matei os dois. Vamos subir aqui a parada. Mais um carinha ali. Toma. Tá, vou dar um double jump aqui. Tá, acho que nós temos que vir pra cá. Aqui tá o coelhão. Mas peraí. Vamos ver se tem uma coisa aqui pra trás. Sem nada. Se eu pular direto pra cá, não dá não. Vem aqui então no coelhão. É lá. É o bote final. Vem então. Toma. Ai, já quebrei já. Eita. Nossa senhora. Virei um bolatão. Toma então. Peraí. Isso. Toma. Aê. Vamos mais. Nós temos que... Toma. Vamos vir aqui no meio. Ó. Vem aqui. Toma. Tem que acertar isso aqui? Não sei. Peraí, tem que esmagar eles também, mano. Pula aí. Nossa senhora. Ó, vem cá. Boa. Tá, tem que bater nesses negócios aqui, será? Não consigo pular, mano. Deixa eu ver. Deu. Não, deu não. Ah, deu sim. Beleza. Não estou sonhando. Não estou sonhando. Não estou sonhando. O que? Dêmito, eu estava sonhando. Por que a vida é tão injusta? Tudo que eu quero é a capacidade de comer tudo dentro e se tornar um bolso gigante. Isso é muito bom para eu perguntar? Caramba, você é a realidade. Ok, ok. Conseguimos. Ganhamos aqui a primeira fase. Tamo junto. Valeu, Homer. Bom, eu acho que dá tempo de fazer mais uma. Nessa aqui foi bem rápida. Vamos continuar aí. Tá, eu estou com o Bart. O que eu faço com ele? Tá, ele tem uma habilidade que ele atira coisa. Atira do Homer. Seu otário. Vem cá, pai. Toma. Deixa eu mexer nesse computador aqui. Não tem como não. Ah, start para acontecer alguma coisa. Ah, tá. Pausou o jogo. Pausou o jogo. Não entendi. Tudo bem. Vamos ter que explorar alguma coisa aqui. Vou lá falar com a minha mãe. Ah, a Maggie está nas costas. Beleza. Ah, pera. Eu tenho o Homer também. Tem como eu trocar? Como é que eu troco? Trago para o Homer. Não consigo. Ah, consegui sim. Beleza. Agora eu estou com o Homer. Ah, então eu posso olhar para o Margin. Então, vem cá, Margin. Não, acho que não tem como não. É só no E2. Beleza. Eu creio que aqui seja tipo um puzzle, mas isso mais para o final do jogo, né, mano? Então, acho que nós temos que sair daqui da casa mesmo. Vamos lá. Triângulo, bora. Vamos ver o que temos aqui. Olá, pathetic store nerd. Uma cópia de Grand Theft Scratch, por favor. Ah, desculpa, senhor. Esse jogo é rated M. Não tem problema. Eu tenho ID. Isso é um Cal Calzone Zone Frequent Calzone Eater's Card. Tem uma calzone gratuita para você. Isso nunca aconteceu. Oh, wow. Os adolescentes são tão mal. O que você faz na área de videogame? Pai um videogame. Nossa. GTA do Comissionary Cossadinho. Pai um Meanie Bobeanie que murders outros Meanie Bobeanis. Eu estou colocando esse jogo no mesmo lugar que eu coloquei suas roupas e sua bíblia. Homer's Underwear Drawer. Oh, ótimo. Agora eu não tenho nada a jogar except os jogos que eu comprei ontem. E eu estou totalmente cansado de eles. O Simpsons Game. Hum, isso é tão estranho. É o Simpsons Game I can think of is the one where we all pretend that dad isn't an alcoholic. What could it be? Wait a sec. This is a manual for a video game set in Springfield. Oh, and dad is a character. And so is mom. And Lisa. We want to play her. Wow, I'm in this game. I wonder what my moves are. Jumping, floating. Man, I've got to try this. É o Barton. É ele mesmo. Ok, estamos no museu do nada. Aqui eu atiro, tudo bem? Toma. Vamos pular aqui? Espera aí, R1 acontece alguma coisa. Ah, ele vira o bichano. É isso. Vamos deixar ele assim, né? Por que não? Tá, vamos continuar aqui. O que temos aqui, mano? Pulou. O que será que tem aqui, mano? Nada. Tá, ele meio que dá uma planada então. Beleza. Tá. Ah, tá. Agora é pra eu subir. Aqui é pra eu fazer alguma coisa com o Homer. Deixa eu ver. Ah, ele faz peso. Então, espera aí. Ele tem que fazer peso pra eu andar? Deixa eu ver, ó. Ó, vem aqui e troca pro Bart. Acho que é isso. Aí, ele vai ficar lá paradão, né? Entendi, entendi. Ok. É uma mecânica diferente aí. Vamos ver. Vamos pra cá. Pra cá. Acho que eu vou ter que usar o Elbarto. Calma. Usa o Elbarto. O que temos aqui, mano? R1 pra... Eu... Ah, tá. Pra eu ir... Ah, eu tenho que realmente usar ele. Tá, ok. Tem que pular. Tá, mas a câmera não tá me favorecendo, velho. É mais ou menos pra cá. Oi. Cai. Legal. Tudo bem, então. Porque a câmera tá me ferrando, mano. Mas... Ô, Homer, vai lá, mano. Deixa eu pegar ele. Beleza? Fica aí. A câmera que tá ferrando eu, mano. Ela não vai pra onde eu quero ir. Vai. Ui. Ah, não acredito, mano. Que maldade. Você fez comigo. Mano, se eu cair de novo, agora eu vou ficar sério aqui. Ó, de novo. Usou. Valeu. Obrigado. Aí, fez uma ponte. O Homer vai vir, né? Eu acho. Deixa eu ver. Isso mesmo. Beleza. O Homer vai vir, né? O Homer vai vir, né? esse museu para roubar, não aprender. Não olhe em nenhum dos dispositivos. Fique focado! Vamos, vamos sair daqui e encontrar uma situação onde meus superpowers podem ser usadas. Eu acho que o Lenny precisa de ajuda em movimentar. O cara tem um grande futão. Espera! Talvez eu deixe parar os burros de roubar o museu. Você é o avanço da noite. Tá bom, deixa eu ver mano. Tem que vir aqui, tem que escalar esse negócio aqui, vamos lá então. Vamos lá, só o Bart consegue. Ah tá, aqui tem um negocinho, pega. Beleza, ok. Tá, não entendi nada. Eu tenho que puxar essa alavanca aqui? Puxa a alavanca. E aqui eu tenho que apertar, não faço ideia do que eu estou fazendo. Tá, o Homer está vindo para mim mano. Creio que ele fez alguma coisa certo, ele tem que vir aqui onde eu estou né. Ah, ele está subindo, entendi, entendi. Vamos subir aqui também então. Ah tá, eu tinha que descer a escada porque ele só consegue subir em escada, entendi. Vamos vir aqui então, deixa eu vir aqui Homer. É isso. Abrido. Aberto né. Ah tá, aqui estão os carinhas, tem que bater neles. Baixa os policial, é esse daí. Esse é o jogo. Pode inventar os seus trouxas. Pega ele Homer. Eu pego esse. Um garotinho, vai. Toma. Vamos atirar neles? Toma, 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 toma. Nem dá dano esse negócio. Toma. Ai, ai, calma, calma, estou sendo suicidado. Ai. Cuida aí Homer. Toma. Valeu. Valeu. Bora lá Homer. O que acontece se ficar apertado no bolinha, mano? Toma. Ah, ele vira o Bart e mata todo mundo. Legal. Forte hein, gostei. Tá, vamos lá, é o Bart. Tá, tem que fazer aqui, mano. Deixa eu ver. Tá, acho que tem que ir nessa escada aqui, vamos ver. Vamos subir. Tem um dinossaurão. Ah, tá. Vai virar uma ponte isso aqui? O Homer tá vindo. Eu creio que é pro Homer fazer peso, né? Eu acho. Deixa eu ver. Eu acho que é isso mesmo. Puxo o Homer. É... Vem pra cá. Aí puxo o Bart. Aí agora vem pra cá. Ué, sou inteligente demais, mano. Não. Vem aqui, usa o Bart. É isso, mano. O que acontece aqui agora? Ah, tem que vir pra cá. Será? Aqui mesmo, eu acho. E ali tem um carinha. Tudo bem. Tudo legal, né? Eu posso pular sem o Homer? Tá bom, acho que ele vai vir aqui onde eu tô. Eu acho. Eu espero. Ou não. Ou é pra deixar o Homer lá por enquanto, né? Deve ser. Ah, tá. Liguei aqui a parada. Vem um... Ei, peraí. Usa isso. Ó. Vem pra cá. Beleza. Vamo aqui. Desceu. Maravilha. Tá. Vem pra cá. E... Tem uns negocinho de... O que é isso, mano? Bate. Peguei. Ah, é pra atirar ali? Será, mano? Vamo ver. Pera, pera. Assim não. Toma. Valeu. Nossa, o Homer veio. Beleza. Destruímos o dinossauro bem na cabeça do moleque, mano. Vamo lá. Vem pra cá. E vamos passar daqui. Vem também, Homer. Ih, o Homer tava batalhando, mano. Aí não. Eu não consigo sair daqui. Ah, agora eu consegui. Beleza. Bate neles. Boa. Quebrou. Quebra a porrada. Quebra. Isso. Toma. Valeu. Tem mais uns? Toma, então. Valeu. Valeu. É isso. Tem mais, mano. Toma. Errei. Valeu. Caramba, os caras não podem de vir. É isso. Valeu, Homer. Vem pra cá, Homer. Isso. Beleza. Agora foi. Tá. Nossa, veio. O que é isso, mano? Ah, fiz um combão agora. Toma. Tá. Vem pra cá. Toma. Toma. Boa, Homer. Tá. Aqui eu tenho que ir com o Homer. Beleza. Puxa o Homer. Vem cá, Homer. Ah, eu tenho que ir. Não sei. Ah, eu tenho que acertar com o Bart agora. Deve ser. Vai, então. Toma. Vai. Acertei. Acertei. Ah, tem um carinha ali, mano. Acerta ele. Boa. Vai vazar. Ok, ele abriu a porta. Ah, tá. Entendi. Eu tenho que bater nesse carinha, provavelmente. Mas primeiro ele tem que chegar de lá. Vamos bater nos poliças. Isso. Não façam isso na vida real, tá? Isso aqui é um jogo. Valeu. Tá, creio que eu tenho que fazer a mesma coisa de novo. Vamos lá. Vem aqui. Bota o Homer. Aí puxa o Bart. Ó. Acertei. Foi embora. Ele tá lá ainda. Tira de novo. Boa. Ó, ele tá vindo pra lá. Voltou. Uai. Ah, primeiro tem que coisar a ponte. Ah, tá. Entendi. Vai. Abaixa a ponte. Agora tira nele. Ó. Vai vazar. Foi embora. Agora tá aqui. Tá, é o mesmo esquema, né? Foi lá na casinha. Puxa o Homer. Bota aqui. Puxa o Bart. Tirou. Vazou. Ih, agora veio mais bicho, velho. Peraí. Toma. Toma. Valeu, Homer. Tá, agora a gente atira aqui. Eu acho. Não, era no outro. Aqui. Agora sim. Agora no do cavalo. Toma. Isso. E agora nesse. É isso. Vai embora, rapaz. Vai embora. Onde você vai agora, meu filho? Nossa, quebrou as paredes. Ele tá aqui? Ele tá aqui. Baixa nele. Peraí, puxa o Homer. Puxa o Homer, bota ele em criança. Toma. Bate na criança. Toma. É isso daí. Pega ele, Homer. Toma. Vamos combar nesse cara. Toma. Já era, ganhamos. Foi embora? Não, ele vai ficar aí, né? Beleza, então deixa ele aí e vamos continuar aqui o jogo. O jogo totalmente educativo, hein? Tá, aqui eu tenho que pegar o Homer. Vem cá, Homer. O que você faz aqui? Ah, vai pegar o negócio, será? Isso mesmo. Tá, vem pra cá agora, então? Eu acho. Aqui mesmo, beleza. Tá, onde estamos agora? Deixa eu ver. Não, peraí, eu tô voltando. Tem que vir pra cá. Ah, agora é o outro. Vamos lá então. Ah, tá. Nós temos que ir contra os três, né? Já batemos em dois, falta só esse daí. Tá, vem pra cá. Ô, câmera, ajuda aí. Puxou o Alberto. Tá, o que temos que fazer aqui, mano? Tem que subir lá em cima, provavelmente, né? Então nós temos que pegar esses jatos aqui, será? Ó, se eu vim pra cá... Não, agora não. Aqui? Ah, tá. Aqui ele agarra, beleza. Vem pra direitinha. Tá, aí, legal. Aqui tem um bagulho do crush, pega. Tá, agora nós vamos pra cá. Valeu. Ó. Errei. Isso aqui eu tenho que ligar, na real, né? Como é que liga isso? Ah, botão. Liga ele. Liga ele, senhor. Aí, agora sim. Pai, vamos de novo. A câmera que tá foda, mano. Vira a câmera. Aí, sim. Boa. Boa. Vem. Valeu. Ahn... Vamos pular lá? Ui. Aô, beleza. Ah, mano, sério. Isso ficou tudo novo. Eu vou ter que ligar o botão de novo, velho. Pô, aí é foda, hein? Tá, quando eu voltar lá eu volto com vocês. Tá, voltamos aqui. Vamo lá. Nós tem que ir bem na pontinha, mano. Ainda não pode ir nessas pedras aí, né? Ó. Ui. Ah, como que não dá, mano? Na moral. Ah, acho que é pra fazer outra coisa, mano. Não é possível. Mano, não pode ser que seja isso, velho. Cara. Deixa eu ver se tá faltando... Pera, que que é esse negócio aqui? Tem um gancho ali. Acho que eu vou ter que fazer isso mesmo, mano. Ah, mano, não dá. Não é isso, não. O que se eu atirar? Não é possível que eu tenha que dar um pulo desse, velho. Cês tão vendo que é difícil, né? Pera. Eu não consigo mudar a desgrama da câmera, velho. Não quero ver isso, não. Ah, aqui eu tenho que precisar do Homer. Mas esse primeiro... Cara, tem que passar por ali, mano. Só pode. Não pode ser que seja isso, né, mano? Olha. Ali? É pra eu tirar ali? Será? Não. Vamo pular, então. Ai, foi. Obrigado. Nossa, na pontinha. Tá, beleza. Não cai, por favor. Oi. Ok, beleza. Abriu aqui. Ah, desceu a escada. Tá, agora o Homer vai vir, né? Não, eu tenho que pegar ele. Tá, vamo lá no Bart. Tá pra cá, né? Sobe aqui a parada. É isso. Tá, e agora a gente faz o quê? Ah, tem que voltar lá com o Homer se pá, né? Vamos ver. Ah, eu acho que não é isso não, na real. Porque eu não consigo ir lá. Troca pro Bart. Vamos analisar, mano. Pra não se arrepender depois. Mas a câmera tá ferrando comigo, hein? Tá, eu creio que era pra eu vir aqui com o Homer, talvez. Exatamente. E eu caí. Legal. Ah, meu Deus do céu, o burrista tem limite, hein? Beleza? Tá, eu tenho que deixar o Homer aqui e puxa o Bart. Tem que ir lá nesse negócio aqui? Acho que tem que ir. Vai. Ok. Pulou. Mais um. Quase. E aí nós vem pra cá. E aí nós vem esse trouxa aqui, então. É isso. Caiu. Vamo pular nele. Bora lá. Toma, já tomou. Ó, é o Bart. Toma. Já era? Já? Ainda não. Ele tem uma arminha, mano. Pega ele, Homer. Bala nessa criança aí. Boa. Já era. Acabou com ele. Acabou? É isso, mano. É isso, cara. Eu sei. É isso, cara. É isso, cara. Não parece que é um jogo para mim. Entretanto. Eu vou ter aqui mais tarde. Mas eu não posso pegar esse aquele map quest. Acabou que tem um norte e um south Elton Avenue. Ah, você realmente me deu. Você aprendeu uma valia luta, Skinner. Confessing a crime não vale. Book'em, Wigam. Eu sei que eu deveria book'em. Pai, você não tem que ser um louco sobre isso. Eu acho que eu vou gostar de ter um super poder incrível. Ok, acabou. Aí sim, beleza. Ganhamos aqui com o Homer e com o Bart. Tamo junto, valeu. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Fizemos duas fases aqui. Talvez na próxima a gente faça só uma. Porque talvez a primeira que era bem curta, né? Mas o resto é bem demoradinho. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. E ativar o sininho. É isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!